Magazine Soraya, gente, aqui é muito bom, tô adorando fazer negócio, seu Kemi, muito prazer, adorei, hein? Vamos fazer negócio? Vamos lá? Olha, um guarda-roupa de madeira maciça, eu sei que você tá precisando, tem que trocar isso daí, viu? Porque as portas já tá caindo, né? Olha isso aqui, cinco portas madeira maciça, sabe o valor? Fala, seu Kemi, quanto? Preço normal tá R$ 4,280. Olha, foi difícil aqui, hein? Por R$ 3,420. Ui, melhora mais ainda. Em 12 vezes. Ui, melhorou em 12, gente! Vai ficar de graça pra você, porque é madeira maciça, é pra vida inteira, tá? Esse daqui é o que tem o espelho na porta, olha que magnífico, vai otimizar o seu espaço. Quanto, seu Kemi? Esse, o preço normal, R$ 4,790. Vai dar um desconto tão bom. R$ 3,800 em 12 vezes. Caramba, R$ 3.800, gente, você não vai achar em lugar nenhum esse preço, pode esquecer. Mas aqui, ó, são dois andares, esse daqui é um andar de cima, aonde você vai encontrar cama, os guarda-roupas de madeira maciça, você encontra também penteadeira, tudo que você possa imaginar tem aqui, tá? Mesa com cadeira, esse daqui, ó, são os modulados. Então, esse guarda-roupa de quatro, eu sei que não tá dando pra você ver direitinho, mas, ó, são quatro gavetas embaixo, mais as quatro portas, é o modulado. Quanto esse daqui? Esse tá R$ 2,990. Preço bom, vai. Por preço, por R$ 2,388. Gente, é pra vida... E em 12 vezes é modulado, você pode escolher aqui, ó, de duas portas com gaveta, tem de uma porta só, tem esse daqui que é o de canto, olha que maravilha. Venha pra cá, gente, Magazine Soraya. Qual é o endereço daqui, seu Kemi? Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 608. E o telefone? Telefone 2408-0733. Foi um prazer fazer negócio. Prazer. Esse é o seu Kemi, venha pra cá, se vai amar. Vamos lá.